Momento Mariano Oração à Nossa Senhora da Agonia Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria, Rainha dos Mártires, Senhora da Agonia, vós que permanecestes de pé junto à cruz do vosso divino Filho Jesus, e as suas palavras. Mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Tornaste-vos a nossa mãe, acolhei com bondade a nossa prece filial. Ó Senhora da Agonia, assim como o discípulo vos acolheu em sua casa, também nós queremos abrir-vos as portas dos nossos corações, dos nossos lares, consagrando-vos toda a nossa vida, nossa vida passada, presente e também a futura. Exercei, pois, a vossa função de mãe, ensinando-nos a viver em todos os nossos momentos, alegres e difíceis. A vontade de Deus, levando-nos assim a imitar o vosso sim de Nazaré, que culminou com o sim do Calvário. Vinde, ó Mãe, em socorro de nossas angústias, e não permitindo que nos desviemos do caminho do bem, da verdade e do amor. Conduze as nossas vidas sempre no caminho reto, ao porto seguro da salvação que é Jesus. Ousamos somar as nossas agonias vossas diante destas dificuldades. Feche seus olhos, irmãos e irmãs. Conte a Nossa Senhora o que está agoniando você. E peça, peça o teu milagre. Recorremos a vossa maternal proteção com confiança, de que não ficaremos decepcionados em nossas súplicas. Amém. Nossa Senhora da agonia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.